Nesse vídeo aqui, eu vou te falar cinco motivos imperdíveis para você abrir a sua loja de revenda, que a gente chama de loja B2B, para um negócio novo. Ou se você já tem um e-commerce que você vende para o consumidor final, esse é o ano de você aproveitar essa operação para ter mais um canal de venda dentro do seu negócio. Fala, pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor, eu sou sócio aqui da VegPet, que é um e-commerce distribuidora. A gente tem uma marca própria, que é a ração da Bicho Green, que está aqui atrás de mim. São 10 anos de negócio. E aqui no canal do e-commerce, eu compartilho o que eu vivo no meu dia a dia para você aplicar no seu negócio. O que é esse tal do e-commerce B2B ou e-commerce de revenda? B2B é uma sigla que significa você realizar a venda para outra empresa. Então, imagina, um e-commerce mais tradicional, ele vende para o consumidor final. Um outro modelo de negócios possível é você vender para pequenas lojas ou até grandes redes de varejo que fazem a comercialização direto para o consumidor, mas você atendendo esses lojistas. E para a nossa sorte, esse tipo de trabalho está se tornando cada vez mais simples. Hoje já tem plataformas, e eu vou falar para vocês da experiência real que eu estou vivenciando aqui na minha empresa, que elas foram pensadas para conseguir acomodar todas as regras de negócio para você conseguir fazer esse atendimento de uma forma primorosa. Tá, mas qual que seria, então, a grande diferença de eu trabalhar um modelo de loja de revenda para B2B ou um modelo de loja de revenda para B2C? Trouxe alguns pontos aqui para a gente discutir. O primeiro deles é o ticket médio. Todo lojista sabe que é importante você fazer estratégias para aumentar o valor do seu ticket médio, aumentar a quantidade de recorrência de compra, conseguir mais itens por cesta. A gente que está acostumado a trabalhar esse modelo de venda para o consumidor final, a gente já tem essas métricas bem definidas no nosso negócio. Já no B2B, o ticket médio vai ser maior. A recorrência tende a ser maior também, porque não é um perfil de cliente que está sempre buscando alternativas. É um tipo de cliente que, normalmente, se você dá um bom atendimento, uma margem legal para ele trabalhar, ele vai fidelizar dentro da sua estrutura e você vai conseguir ter previsibilidade de caixa. E aí, a ideia é, pô, eu posso começar um e-commerce novo, já focado só nesse público B2B, ou então, se você já tem uma loja, existe uma sinergia, que a gente fala, que é você aproveitar as integrações que você já tem no sistema, os processos administrativos que eles já rodam, a sua equipe interna de marketing, a sua equipe administrativa, tecnologia, tudo isso você já consegue trazer para dentro dessa loja B2B e economiza um tempão. Vamos entrar, então, nos cinco motivos que eu separei para o vídeo de hoje? O primeiro deles é você aproveitar a parte de cadastro de produto. Galera, quem tem e-commerce sabe que, na hora de cadastrar produto, a gente tem que sentar ali, digitar, fazer as descrições, otimização para SEO, e a gente poder pegar toda essa informação que já foi desenvolvida antes e só atualizar dentro da nossa loja B2B é uma mão na roda. Aqui na VegPet, a gente usa o Bling como um sistema de ERP, a gente conseguiu puxar todo esse cadastro para dentro da Mercos, o que economizou um tempo operacional gigantesco para nós. O segundo motivo para você olhar para esse tipo de modelo de negócios de loja de revenda, loja B2B, é o frete e a logística. Muito provavelmente, dentro da sua operação, você já tem as transportadoras, você já tem a parte do fluxo de separação dos pedidos, que a gente fala que é o picking e o packing. Então, todos esses processos que já estão bem definidos dentro da sua operação, você só vai agora transferir esse know-how para dentro da sua loja de revenda. O motivo três que eu separei é o marketing especializado, porque você já tem a sua estrutura de email marketing, você já tem a sua estrutura de criação de banners, você já possui alguma atração em rede social, se você já opera com uma loja. E aí você vai aproveitar tudo isso que você já desenvolve e vai agora adaptar, claro, para quem é o perfil do seu consumidor B2B, quais são os diferenciais que você vai agora comunicar através das suas estratégias de marketing, mas o grosso ali já está todo parametrizado para você. O motivo quatro são as operações. Você sabe que quando eu falo operações, o que eu quero dizer? Tem algumas áreas dentro da empresa que você já roda com alguns processos. Então, tem as operações do financeiro, tem as operações do marketing que eu comentei agora há pouco, tem as operações da tecnologia e eu, quando eu decidi pela Mercos como plataforma B2B, eu recebi o onboarding, que é esse processo que eles fazem para entender primeiro como que era a minha loja, quais eram as ferramentas que eu utilizava e eles foram me guiando passo a passo, momento a momento, até eu conseguir fazer tudo o que eu precisava e estar com a minha loja no ar. E se você quer um vídeo detalhado falando desse processo, como que foi o onboarding, eu mostrando a tela para vocês do sistema administrativo da Mercos, mostrando um pouco mais do operacional, coloca aqui embaixo nos comentários que é o meu termômetro para trazer novos vídeos aqui para o canal. E o motivo 5 que eu trouxe é a sinergia e essa expansão de canal sem aquele medo de canibalizar o canal já existente. Então, o que acontece? Eventualmente, o time de vendas, a sua força de vendas já atua na rua, já tem alguma operação que está funcionando, mas você ter a tecnologia, a linguagem moderna, a no digital, potencializar as vendas do representante através de campanhas de tráfego pago, de impulsionamento, isso funciona demais hoje em dia, galera. Pega os depoimentos da sua loja B2C, faz uma campanha geolocalizada na região do seu representante falando das qualidades do seu produto, com certeza ele vai aumentar as vendas e ele vai ser um defensor desse canal. Então, você trabalhar essa visão de sinergia, de expansão com estratégia, funciona. Trazendo um pouquinho mais de bastidor para vocês, dentro da minha operação era tudo muito manual. Então, o que acontecia? A pessoa entrava em contato pelo WhatsApp falando, eu quero revender as rações que vocês trabalham. a gente mandava uma planilha com o catálogo ali, com os produtos, aí a pessoa colocava os itens que ela queria comprar, devolvia a planilha para nós, aí a gente pegava essa planilha, colocava numa planilha para ver a margem de contribuição daquele pedido, e aí a gente tinha que fazer o quê? As cotações de frete à parte, para a gente poder saber precificar da forma correta, devolvia tudo isso para o cliente, solicitava a aprovação, tinha que colocar isso dentro do sistema do ERP manualmente, então olha quantos pontos de controle a gente precisava ter, ou se a gente quiser olhar, pontos de potenciais problemas também. Então para nós aqui da VegPet, esse ano é o ano de eu colocar muita energia nesse projeto B2B, eu tenho vários clientes finais inclusive, que compram a ração no site, mas eles adorariam comprar no ponto de venda, então eu posso usar minha base atual do B2C para eu promover a divulgação da minha loja de revenda e conseguir novos clientes para dentro dessa minha base. Outro destaque que eu quero deixar é que para além dessa parte de tecnologia que a plataforma da Mercos fornece para nós, eu consigo absorver muito know-how da parte de vendas, porque eles são especializados em vendas, voltado para varejo, então imagina, eles têm uma gama de clientes dentro daquela estrutura deles e eles trazem as melhores práticas. Quando eu for atuar com representação, quando eu for atuar com distribuição, eu já vi vários materiais deles educativos, tem podcast, tem evento que promove essa troca de informação, então eu sempre trago aqui para vocês, quando for fazer a decisão para escolher um parceiro de negócio, procure aqueles que gere conteúdo, que tenham um bom suporte, um bom processo de onboard e olha com carinho a possibilidade de você criar uma loja B2B para se diferenciar hoje dos e-commerces, ou se você já tem uma loja, por que você não começa uma operação paralela? Eu vou deixar o link da Mercos, que a gente está em parceria com um desconto especial para você fazer o cadastro, conhecer, subir as suas configurações e aí depois volta aqui no vídeo e me conta como que está sendo essa experiência. Lembra que o B2B, além de volume, ele vai melhorar as suas condições de comercialização, de negociação e a sua margem do B2C também, então tem que ter sempre essa visão estratégica, integrada e eu tenho certeza que isso vai trazer bons resultados para vocês. O meu objetivo aqui com o e-commerce é formar uma comunidade de pessoas que tenham negócios digitais, enxutos e lucrativos e estar atento a ferramentas que trazem essas novas oportunidades vai levar a gente nessa direção. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau.